E aí galera, bem-vindo por mais um vídeo no canal. E hoje galera, estou fazendo aqui para vocês uma prévia aqui, continuando a nossa série. Agora uma prévia aqui da outra parte da semifinal da Champions League. Já teve esse jogo já, foi 0x0. E o Real Madrid foi 1x0 para o Real Madrid em cima do Bayern. Esse jogo aqui acontece na quarta-feira, dia 30, amanhã. Se ele está indo para o dia 29, se tudo der certo. E é isso aí, eu estou aqui com o Lipinho. Então galera, começou aqui o jogo. Já tinha gravado os partidos antes, só que o Lipinho ganhou ele de 1x0 até. É, sacanagens. Gol mais feio de todos. Lembra do gol? Não. Eu fui sair com o meu goleiro e saí errado, se for lá que fez gol. Olha o golaço. Nossa. Meu Deus, olha o nome do cara. Então, ele tinha ganho de 1x0. Só que eu liguei meu computador e tinha perdido o jogo. Sumiu assim no meu computador. Aí estou gravando aqui de novo. Já tomou gol. Mano, eu juro, esse vídeo vai ficar muito pequeno, velho. Olha isso, não tem nenhuma jogada bonita. Nada. Diga. Você deu uma jogada bonita. esse coleiro é muito bom velho eu controlo ele ó eu coloquei esse pézinho aí tá bom meu nome é que que é esse eu acho é Ivanovitch é assim quem é zagueiro dando bike se for Ivanovitch é uma mentira 20 número 20 não é Ivanovitch go ah mano corta isso corta isso qual é esse nome é bonito corta isso não é bonito corta isso corta isso ah tá bom ai 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 o vídeo não é bom me tira nossa nossa a conta pra você a olha o que você fez de boa é de boa tá todo louco eu estou louco ah não vamos ver se tá impedido Eu estou louco Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco Eu sou louco Não, eu sou louco, eu tô louco Não, eu não tô louco Eu não tô louco Como é que foi Nossa Matou um lá, né Que bonito Godinho É, é sua O seu sonho é sua Mano, eu tava jogando sem o Hazard O cara tá 90 Nossa, agora afeta É, deba Quem que é esse cara? Sem o bá É que ele joga bem É, você sabe Não, mas ele é 82 Olha ele Ba, olha lá, ba, ba Tá cheirando a marcação Bate Bate aí Bate pro gol 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 Que mentira O Davi Luiz é muito ruim Ah é Olha o cabelo aí dele Nossa, que mentira Bate pro gol Bate pro gol Não, aqui ó Hazard O cara é 90 O cara é 90 O cara joga mais que o... Mano, só o Cristiano Ronaldo e o Messi O Felipe vai convocar o bá Bate Beleza, o cara vai ver que o cara é brasileiro O cara chama bá Bate Não Não Aspicuilheta É, Aspicuilheta É isso aí, meu Qual o nome dele? Aspilicueta Vamos ver Aspilicueta Isso Ele é argentino? Acho que eu sei, velho Acho que sim Aspicuilheta Vamos ver o que o cara é Turã Não, Turã Tira o touro Nossa, não, não Aí já é mentira, velho Peter Peter e o Mr. Capacete O que você acha do Capacete do Peter? Ah, não O que você acha do Capacete do Peter? Bate Vai, bá Vai, bá Bate, bá Bate 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 Bom, o Bate não fez gol Não é possível Desliguei a TV Vai se ferrar Não, não Vai voltar, não vale Eu ganhei de 1x0 outro jogo Mas eu outro jogo perdi Então, vai voltar Bate Nossa, olha você empatando É, vai Vem que eu vou empatar Beleza Beleza, tô esperto Vai, goleiro Vai pra área A goleira não foi Bate Bate Você viu quem fez o gol, né Vamos Peter É fim de jogo, fim de jogo Peter, juiz Nossa, piculeta Nossa, tem uma travadinha Não Vem, vem Diego Di Bate Não, cara, cadê o Bate aqui? Bate, Bate não é a piroca Vem, vou te quebrar Vou te quebrar Te quebrar Ah, não Ah, não Ah, não Peraí se eu fizesse o gol com o Bate agora Mais um ataque Final Bora, então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso gostaram, não esqueçam de deixar um like Outro de 1x0 E a de adicionar a vida só Nossa, nunca pedi isso, mas agora tô pedindo Então é isso Se inscreve no canal com o canal e não se inscrito E vamos ver se isso vai acontecer Se isso acontecer vai pros pênaltis Mas tudo bem Então é isso, um grande abraço Fui